Boa noite, acabámos agora o primeiro dia do Pocastar Solved Pocresism, aqui em Vila Moura. Comigo está o chip leader, Alibut Yon, ele está na chip lead, com 218 mil fichas, vamos falar um pouco com ele. Eu vou desculpar sobre meu inglês, eu quero te falar sobre o Tormento, qual foi a grande mão que você teve na Tormento ou as grandes mãos? Sim, eu moro bastante bem hoje, porque, sim, você pode ver, eu tenho dois Aces em uma grande mão, eu me movi para outra mesa e na primeira mão eu recebi dois Aces, alguns jogadores me levantaram, Eu só colo, porque eu vi, na minha esquerda, alguns jogadores me levantaram, e eu acho que eles iriam. O jogador, na minha esquerda, fez um 3-bet, com um A-K-K suited, um pequeno blind, com 4-bet, com 2-jacks, e eu puxei a linha, e eles colaram. Então, eu tomo essa mão, quase 100 mil, foi muito early no Tormento. Isso foi a grande mão? Sim, isso foi a grande mão. E depois disso, eu acho que eu fui o líder de todo o Tormento. Sim, sim. Ok, foi a primeira vez aqui no Tormento? Eu estava na última vez aqui no Tormento. Eu jogava, não era clássico, era 250 mil, foi um pouco mais profundo. E o que você acha do campo e outros jogadores? O campo é bom, o campo é bom. Eu vi alguns jogadores bons jogadores, alguns jogadores profissionais, e outros jogadores que eu vejo aqui no Tormento. Algunos jogadores, alguns jogadores também, mas sim. Ok, e qual é a sua estratégia para amanhã? Para amanhã? Você vai jogar agressivo, porque você tem muitos jogadores? Eu tenho que jogar agressivo, porque essa é a estrutura, os blindos são grandes. Eu sou o líder de Chip e tenho 22 blindos, ou algo assim. Então, eu vou fazer uma corrida, acho que. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista com o Chip Leader. Vigamos de amanhã com toda a sua placa e porto para kpt.com.